Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Survivor! Continuando a nossa sériezinha do Festival de Survivor, tá bom? E antes de começar esse vídeo aqui, basicamente, eu queria agradecer a vocês pelos 60 mil inscritos, de verdade, eu vou fazer uma livezinha especial pra isso, tá bom? Quem sabe hoje, então, se liga lá na minha Twitch, que ó, entre 8 e 10 horas eu tô começando a minha livezinha, fechou? Enfim, eu tô aqui continuando a nossa série do Festival de Survivor, tá bom? Vocês têm pedido muito pra trazer vídeos de Survivor, eu gravei muitos vídeos de Survivor, nossa, vai ter muitos vídeos aí no canal de Survivor, fechou? Pra agradecer 60 mil aí, vocês merecem o que vocês pedem, então, tá aí, fechou? E lembrando que esse vídeo vai ter 3 partidas, ok? Porque vocês têm também pedido isso, então, óbvio que eu não vou fazer todos os vídeos assim, mas de vez em quando eu vou fazendo um vídeo de 3 partidas, porque eu sei que vocês adoram, Então, vou combar esses dois vídeos com vocês com agradecimento de 60 mil, fechou? Eu tô aqui com essa build, que é a melhor build pra iniciantes, tá bom? É uma buildzinha que eu sei que tem muita gente começando aí a jogar esse jogo e não sabe uma build boa A minha recomendação é você upar a Meg, tá bom? Você upa a Meg e com essa... só upando a Meg você consegue montar essa build, tá ligado? Essa build é muito boa de verdade e ela consiste no... Quick and Quiet, que quando eu faço uma ação rápida, eu não faço barulho, então eu faço a coisa totalmente silenciosa, mas ele tem um cooldown de 20 segundos, então você já pode fazer isso aí de 20 em 20 segundos, tá ligado? Quando você pula nela rápido, você pode usar pra entrar em um armário rápido, então é um excelente perk, tá ligado? Aqui eu vou com o Sprint Burst, que eu tenho um sprint de 150% de velocidade por 3 segundos, tá bom? Mas é um perk de exaustão, então eu fico exausto por 40 segundos, eu só posso usar esse perk depois de 40 segundos, claro, depois que eu use ele, tá ligado? E pra usar ele, eu tenho que só correr, tá ligado? Basicamente isso, só que ele é um perk que você tem que saber usar, tá ligado? Então é um excelente perk, de verdade, mano Aqui eu vou com a Adrenaline, que eu curo um estado de vida depois que todos os geradores são ligados e eu tenho também um sprint de velocidade de 5 segundos Independente se eu tô exausto ou não, tá ligado? Ele causa exaustão também, mas mesmo se eu tiver exausto, esse perk ativa Então ele é excelente caso você esteja correndo de um killer, tipo, falta um gerador só se tá correndo do killer assim, se tá machucado Aí caso o cara liga esse último gerador, pronto, você fica rápido pra cacete e dá cura no estado de vida, você fica rilado, então É excelente esse perk, mano, tu só pode, tu consegue ele apenas upando a mag, então é incrível, tá ligado? E aqui eu vou com a Resiliência, que todas as ações que eu faço, tipo, todas mesmo, qualquer coisa que eu faça, a não ser correr Eu faço isso 9% mais rápido Então, quando eu tô machucado, tá bom? Então esse perk é incrível, velho, ele não é de nenhum personagem, então você pode pegar ele pra mag, que é sucesso, mano E aqui eu vou com a lanterna, tá bom? Vou com a lanterna roxa, que é a melhor lanterna do jogo Com esses dois addonzinhos aqui pra aumentar a duração da lanterna Só pra dar uma brincadinha, ver se eu consigo dar uns flashlight saves É, ser legal o killer quando ele pula janela, quando ele destrói um palha, então dá pra fazer umas play bem legais, fechou? E então é isso, gente Bora pras três partidas Ok, bora lá Bora lá, velho, aqui nós saí saindo gastando Sai gastando sprint burst mesmo Tô nem aí também Aqui eu já posso pular rapidão, ó Ih, que eu não vou fazer barulho mesmo, agora bora fazendo esse giradorzinho aqui já, velho Começou, ó, e é uma hunter, hein? É uma hunter, ela tá vindo pra cá, mano Eu odeio o hunter, pra ser sincero pra vocês, eu odeio o hunter, velho Tá, tá, ok, 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 ok Achei que ela ia vir em mim lá direto e acho que ela me viu, eu brilho pra caralho Ih, agora que ela me viu mesmo, né? Ok, vamo lá, vai Vamo tentar correr por aqui em volta porque é ruim pra ela Ok Eu ia desviar, mas ela também errou Ela provavelmente veio por aqui mesmo, é Ela veio Agora eu vou tentar ter que dar um fake window nela Ok, caiu Oi, miguinha Tchau, falou, obrigado Vamo dar a volta por aqui O foda de hunter é que, hunter, tu não pode ficar correndo nos looping force, tá ligado? Nas checks, essas coisas Ó, cês viram que o quick and quiet funcionou, tá ligado? Tipo, eu escapei do machado dela Mas eu vi que ela tinha se ligado, que eu tinha entrado ali, tá ligado? Então eu só vazei do armário e tomei um hit Porque tu tomar um hit pra hunter é bem melhor do que tu tomar um machado, tá ligado? Porque tipo, o hit, ela demora pra recarregar a arma, tá ligado? Porque nenhuma hunter vai usar save the best, tá ligado? Porque elas usam muito machado E caso ela erre o machado, aí ela vai ter que te dar um hit Você vai conseguir uma distância bem maior do que se ela acertasse o machado Porque quando ela taca o machado, ela volta bem mais rápido, tá ligado? Podendo dar outro hit, aí eu tacar outro machado, então Ainda mais se ela tiver com os addons que eu uso Meu último vídeo de hunter é com os addons lá que eu tava usando Que são ótimos Que tu dar o machado é como se tu não tivesse dado nada, tá ligado? Tu já volta rapidão E como tu dá o hit, aí O cara pode pegar uma distância muito maior Então eu consegui fazer isso pelo menos Esse break já foi útil pra alguma coisa E ó, agora eu tô machucado fazendo gerador Olha, eu tô conversando aqui com vocês E esse gerador tá quase acabando já, velho Tipo, tá muito rápido, tá ligado? Ih, ela tá com tatofobia, ó É meio que um counter, velho Esse break é meio que um counter, na real Porque deixa um pouquinho mais lerdo, né, velho? Ainda mais que tem dois machucados Mas, tipo, só quando tem dois Imagina se tivesse ninguém machucado Olha como é que tá indo rápido esse gerador, velho Tipo, geralmente eu cortaria a parte do vídeo que eu faz gerador Porque um saco eu vi o outro fazendo gerador, tá ligado? Mas, tipo, foi tão rápido Que eu não preciso cortar, velho Porque simplesmente já acabou o gerador, mano E eu não parei de falar uns segundos, velho Eu não parei de falar uns segundos, tá ligado? Tá bom, velho Agora sim eu vou cortar Porque ninguém quer ver eu fazendo gerador Pelo amor de Deus, né? E a mina caiu ali Ok, me healem aí, amiguinhas Me healem aí, por favor Obrigado Olha, as duas juntam pra mim Que delícia Aí agora acabou a minha resiliência, né? Mas quando eu tomar outro hit Ela, caso não me pegue Eu vou ficar machucado E ruja o gerador, tá ligado? Eu fiz o gerador mais rápido Lá que essas duas meninas aqui juntas, velho Ai, caralho, viu? Que ela tá passando ali Hum, será que ela me viu? Aham Sei pra onde ela tá indo, velho Não faz sentido, velho Não faz sentido Não tem nada aí, não, querida Meu Deus do céu Ela voltou no gancho A lenda, velho Vamos tentar salvar a lanterna aqui, então, velho Nossa Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, velho Porque eu tava viajando, né, mano? Aí agora eu não sei nem mais timing de nada Se ela acertar uma machada ali Olha lá Olha, ela bateu na Meg Pode ser que tenha acabado a machada Porque se ela acerta o machado ali A Meg tava praticamente morta Ou quase isso Vamos ficar seguindo ela Igual uma gola de... Ela recarregou Ela tava sem machado mesmo Por isso que ela bateu Ih, caralho Ela não veio pra cá, não Achei que ela ia vir pra cá, na real Mas não veio, não E a Meg, vem aqui Vem, miguinha Quer que eu te rile? Será que ela tem no... Vem pra cá, vem Vem pra cá, querida Não tem como mais Obrigado Ok, 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 ok A Hunters tá pra lá ainda, velho Eu acho que a gente vai fazer o gerador aqui mesmo, mano Fazer o gerador aqui mesmo, vai Foi Hum, ela tá atrás da novinha lá, velho Vamos ver se a gente acha ela Tá por aqui Não Tem gente já fazendo aquele gerador lá Tá em dois sendo bem avançados Então eu vou tentar focar em... Em salvar ainda Porque se eu conseguir um flashlight save aqui, mano A Hunters ia ter perdido muito tempo nela Porque ela já tá há muito tempo nela Fica nela Eu tô ouvindo ela, mas... Ah, tá pra cá, ok Deve tá ali naquele infinito ali Meu Deus, cadê essa mina, velho? Cadê essa Hunters? Ah, tá ali com ela Meu Deus do céu Mas que dificuldade pra achar um killer, velho Meu Deus Essa mina tá com monitora build Olha isso, eu tô muito perto dela Não tá tocando um pouquinho do raiz de terror, velho Acabou que ela desistiu da mina lá E agora tá... Ó, elas tão ali se rilando Olha a Jane ali, velho Meu Deus, que susto Do capembo, velho Ah, vamos acabar essa pembo aqui logo, gente Vai, vai, acaba essa porra Ih, carai Pegou a mina, mano Será que ela tá com o insta-hat? Eu não lembro da mina tá machucada Será que ela tá com o insta-hat? Meu amigo Meu Deus, olha essa mag, velho Olha a lenda, mano Olha essa lenda, velho Às vezes ela não me viu Às vezes ela não me viu Recarrega Recarrega não Não, salva ela Corre pra carai, vai Vai, vai, vai na fé Vai na fé E pra cá Ela não vai vir em mim, velho Ela bate... Nossa, achei que ela tinha batido na feng Ela achou uma mag ali de novo Cara, vamos... Ih, mag, ih, mag Eu nunca que vou tacar esse pallet, velho Na minha vida, tá ligado Porque ela deve estar... Ela parece estar com ele decente, velho Que é o machado que derrubou numa só, mano Esse é um dos alunos mais fortes da vida, velho Morri Morri Uh, não tô bem Levanta o machado aí Obrigado Opa, tchau Falou, amiguinha Desculpa, eu tava brincando só, velho Foi tudo questão de brincadeira, velho Desculpa, Hunters Ela saiu de mim, velho Ela saiu de mim, a lenda Ih, acabou a adrenalina Como é que ele vai, mané? Tô rapidão Mó que é a adrenalina, velho Viu como é que eu gastei um tempo do cachombo, né? A gente conseguiu acabar o gerador, velho Muito rápido, né, mano Vai, abre a porta da amiguizinha Caso ela pegue alguém Será que ela pode ter noed, sei lá Hunters noed é meio rara até Mas pode ter, né, velho A gente não pode descogitar ela ter um noed, né, mano Descogitar, velho Será que existe essa palavra? Ih, ela vai recarregar, velho Mano, eu tenho certeza Eu acho que eu tenho certeza, velho Que ela tem o iridescente, velho Do machado numa só Tá acabando muito rápido o machado dela, velho E esse addon Eu nunca usei aqui no canal Porque ele é bem ridículo, mas Esse addon tu fica, tipo Com um machado só Se tu usar Mas tem um addon Outro addon Que tu fica com mais dois Tu fica com três machados Ah, não Ela não tá com o bagulho, então Meu Deus O que ela tá fazendo, velho Meu Deus Se ela acertar Nossa, a Jenny Ela morre A Jenny morre Se ela acertar Morreu Já era Meu Deus Hunters Como é que tu errou isso, velho Not today Vai fora Morrer Morrer Ai Não Ok, bora lá Bora lá É, pra segunda parte daqui Eu botei esse mapa aqui Que caiu agora Eu botei ele Tá bom? Que é o novo Larry's Memorial Pra quem não sabe Aí o Larry's Memorial foi Sofreu um reworking, né Igual Igualzinho o Docto Então O mapa do Docto Junto com ele Sofreram Uma mudança E bem legal É uma porra de uma spirit, cara Impressionante, velho Eu não acredito que é uma spirit, não, mano Só pode ser sacanagem Com a minha cara Que é uma spirit, velho Enfim Meu Deus É uma spirit Tô quietinho aqui, ó Ela tá aqui, ó Tá aqui, caralho Ela Ui Pera aí Calma aí Eu não conheço mais esse mapa Eu juro pra vocês Eu não sei mais Calma aqui Tem gente aqui, ok Só que tem uma spirit aqui também Pula essa Kika Meu Deus do céu, velho A mina travou todo mundo Meu Deus do céu Agora ela vai no Jake, né, velho Meu Deus Minha pembá Que ela vai no Jake Caraca, vem cá Cadê a Feng, velho Ok Greatão Mano, agora, mano Não tem mais a arruinar, velho O arruinar foi nerfado Simplesmente não tem mais a arruinar, velho Tipo É como se não tivesse mais, tá ligado? Porque foi totalmente mudado, velho E o que counterava o Jim Rush No início da partida Era o arruinar, tipo Tu não usa arruinar Tu tá ferrado, tá ligado? Eu não uso Porque eu era retardado mesmo Mas, tipo Tu tem que usar, tá ligado? Agora a vida louca, velho Retardado não Era a vida louca É diferente, né, velho Será que ela vai vir aqui, mano? Ela vai vir aqui E o meu sprint boy já carregou Que delícia Será que ela me viu? Ela me viu Ou sai correndo com o sprint? Ela não me viu, não Ok, foi bom, foi bom Isso, agora voltaram lá já Será que eu vou lá Pra salvar na lanterna? Bom, eu vou Eu vou fazer o gerador aqui Primeiro Depois eu vou lá, velho Acho melhor fazer o gerador Até porque ela não foi No cara que foi salvo Então Acredito que esse cara Conseguiu segurar ela um tempinho Até pelo menos Eu terminar o gerador, tá ligado? Ou não, né? Vai que ele cai agora Assim, bum Não, não caiu não Tá safe Só eu que ela não bateu ainda, velho Eu aqui fui o primeiro A poder ser batido ali Mas tomou um 3-sext, velho Tomou um 3-sext ali Que eu vou te contar, mano Bom, agora Eu não sei se ela tá com alguém Ela deve tá, mano Ela deve tá no cara Que ela acabou de bater O cara tá segurando lá bem Até então Se ela estiver com ele Vamos ver, pronto Greatão Será que a gente acha ele agora? Opa, achamos Só que ele já caiu Na hora que acabou Ele segura exatamente Até eu acabar Foi uma boa chase Foi uma boa chase pra ele Mas Se ele segura mais um pouquinho Caralho, velho Do nada Meu Deus do céu Eu, hein Eu, hein Sai pra fora, mano Será que ela vai vir aqui? Não Não vem a mim, não Caralho, velho Do nada a mina apareceu Na minha cara, mano Caralho, velho Será que ela vai vir aqui, mano? Barbecue não me pegou, não Eu tô meio perto Tá ligado? Agora não sei nem se ela tem barbecue ou não Caralho, e de cara com ela Ela tá com... Ela tá com monitor abuse também, velho Tem que ficar ligado, mano Porque ela pode aparecer do nada Tá, tá, tá Tranquilo, vai Vamos lá salvar a mina então Vai Tá vendo como é que tá vindo rápido O gerador com resiliência, velho? Eu adiantei ele, tipo, muito, velho É absurdo a velocidade disso Porque a mina tá aqui Apodrecendo no gancho A mina já pegou outra pessoa Já tá uma partida muito voltada pra Spirit Não sei se eu... Ah, vem me relar aqui, vem Vem, Feng Vou te relar então, Pemba Ah, você vai me relar Ah, mano, você decide, velho Meu Deus, ela pegou a mina no armário É sério No armário, amiguinha Deve ter DS, então Não tem Pemba nenhuma Meu Deus, você não tem DS, mano Eu não creio, eu não creio Já enganchou Vou ter que salvar ele, velho Senão vai ficar complicado Tem que salvar, mano Na moralzinha Pelo, agora Se ela ficar comigo vai ser bom, velho Ah, ela viu a Feng Aí é foda Aí é foda Ela vai vir em mim Porque ela não tem ponta do barbecue ainda Eu vou ficar aqui tranquilo Fica aqui tranquilo, velho Ela usou o poder Tá, ela não vem em mim Ou veio Não, ela tentou vir em mim Mas eu... Como o Kik'n Kwait Eu usei ali Ela ficou meio bugada Porque eu não fiz barulho nenhum Tá ligado Então o Kik'n Kwait Salvou muito agora Deu pulando naquela janela Não entendeu nada, velho Foi nice, foi nice Agora vamos fazer gerador aqui Ah, tá todo mundo se healando ali Vamos healar eles então Vamos ver se a Spirit aparece aqui Vai, vamos lá Healar todo mundo Ah, a outra tá ali também Só que a Spirit também tá aqui aí Complicado Ah, não quero tomar hit não, mano Na moralzinha Ela não vai em mim Ela vai em alguém que tá machucado Certeza E ela foi no Jake, mano Ok, 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 ok Ok Nossa, eu vou correndo pra lá, mano Oh my God, man Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se ela vai pegar ele Meu Deus, eu pisquei sem querer Eu juro pro Deus que foi sem querer Foi sem querer, velho Nossa, eu tô chico Meu Deus Do nada a mina tá aqui, velho Ui Oh meu Deus Tudo bom? É, eu até buguei, velho Eu até buguei Calma aí, mano Que isso? Bracinho de dinossauro, velho Ok, eu preciso de uma pallet, mano Se não tiver uma pallet aqui Eu tô muerto Só tem uma pallet aqui E eu não vou tacar, pai Uuuuh 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 Mano Eu ouvi os passos dela, velho Eu ouvi os passos dela Essa mina vai me chamar de hacker, velho Na moral Carai Será que ela não tá vindo em mim ainda? Eu tô sem Iron Will, mano Ela tá aqui Não, não, não Não, não, não Ah, não, velho Ela não tava fazendo barulho, mano Ela não tava fazendo barulho, velho Ah, não Não acredito, velho Meu Deus Graças a Pemba Obrigado Ai, cara Ainda bem que ele botava isso no game, velho Tipo Antigamente, quando você era salvo Se o cliente desse um hit logo depois Tipo, no segundo depois que você salva Tu já caía, tá ligado? Agora não Tu tem um timing Então se ela te bater Eu corri Quer dizer, morri Ela não veio em mim, não Ela foi ali na mina Ela tá machucada, a minazinha Não sei nem onde ela tá, mano Meu amigo Ela não entra no armário, não Por favor Eu tô gemendo igual uma capemba, velho Eu não fiz ela no meu ver aqui Ih, falou Falou Nossa, eu tomei facecamp já Eu já tô sentindo facecamp aqui, velho Eu juro que eu já tô sentindo Meu amigo Eu já vou sentir muito facecamp na minha cara Jake, me rila aqui, por favor Ela tá vindo aqui mesmo, cara Vai nele, caralho Obrigado, foi nele Meu Deus Ela tá vindo me enreal, velho Eu tava sentindo que ela ia vir Ah, me rila aqui Preciso de rio Tá vindo aqui Corre, corre Desculpa, gente Eu travei todo mundo Meu Deus Ela errou Meu Deus do céu, velho Eu não queria gastar os prints Quase ferrei a mina Duas vezes Ei, caralho Cadê ela? Onde ela foi, será? Ah, essa ideia Ó, tá mirando pra cá Ela veio pra cá Tá, ok, tá certo Será que ela tá na mina ainda? Mais um gerador Eu sou mais inútil, né Eu não faço gerador nenhum Pô, velho É porque eu sou útil pra outras coisas Tá ligado? Gerador não é comigo, mano Desculpa, velho É muito difícil ficar apertando um botão Tá ligado? Desculpa, não Tô falando sério agora Brincadeira, velho Ui Gente do céu Mas que que é isso, velho A mina ficou bolada comigo, mano Meu Deus do céu Desculpa, velho Por favor Ai Meu Deus do céu, velho Caralho Meu amigo Eu não quero mais jogar contra essa killer, não Jesus Christ, mano Meu Ai Morri Meu Deus do céu Resilience God, mano Resilience God, velho Pronto, agora eu morri Ai, sai de mim 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 Sai de pé Mete de pé Sai de mim Por favor, velho Tá, aqui Eu preciso de loopings, velho Eu preciso de loopings Loops urgente Tá, aqui tem um looping muito bom Mas que complicado É que ela é uma spirit, né, velho Então Meu Deus do céu Ela pulou Não pedei essa parte Porque essa parte é ruim mesmo Então não tem problema Vai Agora corre Pula aqui Sai correndo Filhinha, muito obrigado Agora ela vai vir aqui É, é, é Obrigado Consegui fugir dela Consegui fugir dela Boa Com a Iron Will aqui Seria muito mais fácil Mas como o vídeo é pra uma build Que é pra iniciantes, né Não terei como eu ter o Iron Will Porque a primeira coisa Que tu vai upar é a Mag, né Pela minha dica aqui Caso você vá fazer isso Então se você upar a Mag Você não vai ter o Iron Will Então Não posso usar o Iron Will, né Pela lógica da vida, mano Enfim, deu certo Tá bom? Deu bom O Iron Will só é muito, muito essencial Contra o Spirit só Contra todos os killers Ele é muito bom Mas Não é, tipo Essencial Assim Tu pode usar outras coisas, tá ligado? Olha o Spirit aqui Ai Que Meu amigo Essa Spirit não tá pra brincadeira não, velho Ela tava na minha frente E apareceu atrás de mim Eu nunca vi isso acontecer Né, Spirit? Já vi isso acontecer, Spirit? Eu nunca vi, não Eu nunca vi isso acontecer, não, Spirit Tu é a God Spirit, mano Tu é braba, velho Caralho, mano A mina veio do nada, velho Caralho Nem sei pra onde que ela vai vir agora Eu ia morrer Ai Ok, bora lá Vamos ver se a gente consegue sobreviver nessa aqui, né Porque nós só tá morrendo Nós só tá sabendo morrer Mas eu tenho uma desculpa, tá bom? É porque eu não jogava 20 dias, entendeu? Eu não jogava 20 dias Então eu tô tentando pegar aqui a mãe ainda, tá ligado? Eu não sei mais jogar esse jogo Eu não desculpa, velho Aí vai o Mykers É, por que que eu ouvi passos? Eu ouvi passos Eu não sou louco, não Tá bom? Meu Deus Meu Deus do céu, velho Eu não tô bem, não Meu Deus Eu tomei um cagaço aqui agora Eu vou contar um bagulho pra vocês, mano Caralho, velho É um fucking ghost face, mano Pra quem não entendeu ainda Que é difícil de entender, é um bicho estranho pra cá Passar aqui, ó Ele vai vir pra cá, né? Obviamente Meu Deus Meu Deus do céu Sai de mim, velho Pelo amor de Deus, mano Vem pra cá Agora é a hora que eu corro pra cá Pronto, acabou Acabou a vida dele, ó Sai correndo Mas eu tenho que vir pra um loop Meu, pica-li-la Meu Deus, eu tô muito morto Eu não tô falando sério, não Quer dizer, eu tô falando sério Caralho, velho Ele pode dar a volta a qualquer momento que eu não vou saber, velho Falando um walk sem headlight O cara é uma lenda, mano Tomou Eu preciso do stun pra poder tirar o... Botar o roster dele de volta Ok Ok, eu tô exposto por 45 segundos Tenho que conseguir sobreviver Esses 45 segundos, velho Meu Deus Ah! Tive um problema técnico ali, velho Que a questão é que... Meu puto Meu Deus, por que que tu vai me expor, velho? Sai de mim, mano Porque o meu gato subiu no meu colo ali na hora que eu fui pular a janela, velho Aí no que eu pulei eu caí, tá ligado? Não, acontece esse tipo de coisa Nunca aconteceu com vocês, velho O gato subiu no colo de vocês do nada, assim Acontece, velho Tá ligado? Meu Deus do céu A mina já caiu, velho Isso foi rápido, mano Ainda bem que o cara não foi em mim, pelo menos, né, velho Pelo menos Mas ele só me... Ele só me toca o que eu acho que é pra conseguir ponto, na verdade, velho Ele vai enganchar ela ali agora Cuida que ele pode vir aqui, mano Não sei Ela tá com família, então dá pra saber pra onde que ele vai Ahn... Ele tá saindo por lá Ele tá vindo Tá, acabaram o gerador ali Então provavelmente ele vai pra lá, velho Ele não vai vir aqui em mim, não Ele vem em mim Ele vai vir em mim, não vai? Saiu o raio de terror dele e eu acho que eu tô morto Eu vou salvar a mina, mano Vou lá salvar a mina Se ele voltar aí não tem o que fazer, velho Na moral, aí o cara... Aí o cara é uma lenda, velho Se ele voltar Vou salvar a mina, tá ligado? Ela me salvou, eu vou salvar ela Mesmo machucado, velho Só que se ele sem subir ele tiver ali já era, tá ligado? Vai lá, amiga, na minha frente Porque eu tô com medo Ah, ele tá com o cara lá? Não, tá com perna Pronto, beleza Ele não voltou aqui, não Tá safe, velho Tá safe Bora, mano Vamos voltar pro gerador aqui Até porque eu tô com resiliência Eu tô machucado Então dá bom, tá ligado? Só que complicado se ele estiver por aqui Sem raio de terror Como é que eu vou saber? Não tem como ver ele através das paredes Tem como ver um pouquinho só, mas Pra ele entrar aqui em questão de segundos, tá ligado? Aliás, sua mina Tá lá na casa Tá com a pipa, velho Só greatão, mano Não errei um great até agora, hein Não errei um great, mano Mano, se ele ficar acertando o great Com resiliência, mano É muito roubado É muito roubado É muito rápido, tá ligado? Ainda mais que eles tiraram o ruin agora, velho Os geradores voam, velho É muito ridículo, tá ligado? Ok, ele já enganchou a mina lá O cara tá jogando bem, velho Ele tem chance de vencer, tá ligado? Será que ele tirou o rasteio ou não? Ele tá lá na mina ainda Se ele ficar camperando Ele não vai vencer, não, velho Mas se ele sair Ficar patrulhando o mapa Porque, tipo, eu vou ficar aqui Ruxando o gerador, tá ligado? Tipo Ele tá lá camperando a mina Não tem nem como eu ir lá Tentar salvar ela Porque eu tô machucado, velho Se ele vir aqui vai ser ótimo, tá? Ele veio aqui, ok, ok, ok Ok, ok, ok Tem palito aqui? Tem uma palito excelente aqui, velho Ok, miguinho Ele não... Ué Ele me perdeu Pisquei aqui pra ele Ah, ele não vê em mim, sério, velho É sério que ele me perdeu? É sério mesmo Meu Deus do céu Eu preciso chamar ele, velho Pra conseguir tempo meus teammates Bom Ele não vê em mim mais em mim, não Ele só vai... Aí, tá voltando aqui Tá, ele voltou Agora ele me viu, bora Vamos brincar, miguinho Tentando me stalkear Mas eu tô machucado, tá ligado? Ele tá com um addon bem forte de stalkear Porque ele stalkeia muito rápido, velho Na moralzinha, mano Ó, tá vendo? Eu vou um pouquinho pra frente Pra ele achar que eu não vou tacar a parede Daí eu vou e taco Ok, eu fiquei esperando ele ali, ó Eu vou dar a volta por aqui Porque aqui Aqui é o lugar do infinito Se ele inverter Não tem como dar fast-volta nessa janela Se bem que ele nem vim Pô, eu tô aqui mó arquitetando Minha jogada, tá ligado? Vai dar a volta? Não deu a volta, não Aqui ainda Tá, tá comigo Bora, bora Ó, deu a volta Ui, ui, ui Meu Deus, o livro Pulou de novo, ok 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 Agora eu vou, a hora que eu taco a pallet Beleza Cega ele Passar aí bem pra longe dele, ok Bora vazar Agora eu vou vir pro infinito muito forte Que é esse celeiro aqui Eu só tenho que saber aproveitar bem Se bem que tem outra pallet muito boa ali também Mas eu posso me aproveitar desse looping aqui Calma aí, vamos ver Bom, aqui não tem nada Mas aqui tem uma pallet Ok Aí eu taco essa pallet E já posso pegar aquela janela, tá ligado? Só ficar esperando ele aqui agora Não tem como eu perder a visão dele aqui Só que ele fez certo Ele foi pro lado certo do looping, tá ligado? Ih, não Agora foi pro errado Eu vou até aproveitar e tacar essa pallet Pra poder correr pra cá, tá vendo? Porque aí eu consigo uma distância muito boa dele Eu sacrifiquei aquela pallet Pra poder pegar um looping melhor pra cá E conseguir muito tempo, tá ligado? Tipo, agora eu tô em muito tempo aqui E ali tem outra pallet Aqui tem mais uma e ali tem mais janela, tá ligado? Eu vou fazer ele ficar em mim Vou apontar pra ele achar que eu sou toxin Pra falar Nossa, eu vou matar esse toxin Não, mas ele é inteligente Ele saiu de mim, tá ligado? Ele vai ficar comigo pra sempre, velho Tipo isso Enquanto isso, eu tô fazendo gerador, velho Caralho Desculpa, mano Pô, era só brintz, velho Eu tava só querendo fazer meu gerador, mano Tá, ok, ele saiu de mim Ok, eu vou ficar seguindo ele, mano Ficar seguindo ele? Não, vou fazer o gerador aqui, vai Só preciso do meu sprint burst de volta Porque se ele vir aqui eu já uso e vou pra aquela pallet, tá ligado? Bom Consegui um grande tempo Foi uma tia ex excelente Ele não conseguiu me pegar, velho Ele teve que desistir Porque se ele ficasse comigo ele ia perder a partida, tá ligado? Então ele precisou saiu de mim Ele achou o cara lá Ele deve estar acabando algum gerador já Porque não é possível, mano Fiquei muito tempo com ele, velho Bom, de qualquer forma eu já tô acabando o gerador Olha como é que é rápido Acabei de começar a fazer gerador Tava em 0%, velho Olha onde ele já tá, mano Tipo Foi o que? 15 segundos agora? Tá doido, velho É muito rápido, mano Só que eu tô errando os greats Se eu tivesse acertando os greats ainda Desconcentrei, velho Ok, ele derrubou o cara lá, ok Já passou da metade ao gerador Resiliência OP, mano Olha isso, velho Já já vou acabar e pode ter alguém fazendo outro, mano Tem duas caras livres Não tão fazendo nada Ele deve estar fazendo algum gerador Ó, greatão de novo Ah, o cara tá lá fazendo bosta Ele gastou uma parede excelente, velho Ah, o cara já morri Isso é um problema Isso é um problema, velho Em vez do cara tá num gerador Fazendo e tal Ele já tava ali Fazendo nada Porque o cara já morria E agora ele tá em uma chase desnecessária, velho Enfim, já acabei mais um aqui Olha como é que foi rápido isso Tipo Eu não precisei nem cortar o vídeo Porque tipo Não foi algo entediante Porque tipo Foi muito rápido, tá ligado Enfim, agora eu vou fazer isso aqui também, né Se os caras não vão fazer Eu faço, mano Não tem problema, velho Não tem problema, mano Só que eu espero que ele fique com esse Jake Se ele ficar com... Morri Morri, velho Agora o bagulho é o seguinte, mano Eu tenho que dar a volta por aqui, ó Ah, ele tá ali, velho Não, 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 não Não, não Eu preciso Eu preciso chegar nessa parte Eu consegui, tá safe Ok, agora eu vou correr pra essa Porque ele vai tentar fazer um blue de luxo em mim, ó E aqui não tem mais de game nenhum Então se... Aí eu taco essa palha e já posso ir pra outra, tá ligado Isso, ele fez certinho agora Ele correu pro lado errado aí Agora ele fez certo Agora ele correu pro lado certo Isso, ó Saiu de mim, tá vendo Não tem o que ele fazer aqui, velho Vai, pode me stalkear Eu não vou ser rilado mesmo Boa, vai Vem, vem Tá achando que eu fico mais lerdo quando você me stalkeia, amiguinho Tá aqui a palha, tchokei Agora eu vou tentar ganhar um mó tempão pra cá, ó Os caras já podiam ter acabado no gerador, velho Já podiam, mano Já podiam ter acabado Mas ok Vim pra cá Eu não sei nem pra onde ele vai agora Ah, ele tá ali mesmo, ok Vamos pular aqui Tá, ele quebrou Perfeito, mano Perfeito Agora, ó Tá vendo Acabaram o gerador Eu ia pegar uma jungle Não vou nem mais gastar aquela jungle Não precisa Agora ele deve sair de mim E ir pras portas, tá ligado Porque não faz sentido Eu tive duas vezes excelente, velho E isso fez com que ele perdesse a partida, tá ligado Ah, ele não veio em mim Nem veio em mim Eu achei que ele ia ficar em mim, velho Eu achei que ele ia ser burro mais uma vez, velho Achei que ele ia fazer uma jogada bem errada de novo Mas ele não fez Ele foi pro exportão Ele tá certíssimo de fazer isso, tá ligado Eu vou tentar revelar ele Porque aí Dá uma bela de uma ajuda Ah, revela? Ah, não, velho Preciso revelar ele, mano Por que que ele não revelou, mano? Quando eu tô de Ghostface O cara me revela O cara peida e eu revelo, tá ligado? O cara peida e eu revelo Real, velho Agora quando sou eu contra um Ghostface, hein Não sei o que que não vai revelar Será que ele vai vir pra cá? Ele vem mesmo Ele foi pro portão, né, velho Eu tenho que ir pro outro, tá ligado? Eu tentei seguir ele pra ajudar meus teammates Mas acabou que eu não abri o portão Podia ter aberto, né? Eu consegui ter aberto há muito tempo Ele conseguiu estunar o... Ai, tá ali, ó Pronto, eu vou ganhar um tempinho aqui com ele, ó Só sai correndo pra longe, velho Se eu correr pra longe ele não vai vir em mim, velho Olha, uma hora ele vai desistir Ele vai desistir, velho Não é possível que ele vai ficar em mim Tá maluco, velho Eu vou correr pra bem longe, velho Porque eles conseguem abrir, tá ligado? Eu acredito que ele não vai ficar em mim, velho É, ele vazou já, tá vendo? Eles já podem estar abrindo aquela porta lá Se eles forem espertos O complicado é que ele tá com um addon muito forte, velho Ele stalkeia muito rápido, mano Eu tô até preocupado com esse addon, velho Na moralzinha, mano Ai, carai Não posso dar mole, não Se ele conseguir me stalkear vai ser um grande problema, velho Tem que dar volta por aqui pra ele não conseguir Pô, foda que os caras não tão indo abrir o bagulho, tá ligado? Não pode deixar ele me stalkear O foda é que já deve tá muito pouco, velho, o stalke Ele tá vindo em mim, mano Ok Ele tá tentando vir em mim pra ele conseguir uma down Mas eu tô indo direto pro portão agora, tá ligado? Então ele não pode ficar em mim Eles têm que tá abrindo, velho Não é preciso... Eita, bamba, agora eu fiz bosta Eles têm que tá abrindo o portão, velho Cadê ele, mano? Perdi o ghost de vista, velho Perdi totalmente ele de vista, mano Eu vou dar de cara com ele Quer ver? Eu vou dar de cara com ele Ah, mano, os caras não tão abrindo, velho Aí os caras tão me complicando, mano Eu vou ter que vir a... Ah, ele tá longe pra cara ela até lá Ai Ai, ó Conseguiu me expor Agora é o seguinte Eu vou sair correndo, tá ligado? É isso que eu queria, na verdade Que ele conseguisse me expor mais de longe Porque aí se ele vir em mim, velho Ele não vai me pegar, mano É só eu jogar bem safe, velho Tá ligado? Eu vou jogar bem safe Eu vou ficar nessa junglejinha aqui, mano Ele vai vir em mim, será bem Vamos ver o que ele vai fazer Qual vai ser o movimento dele Ok Tá comigo, nice Ok Eita, pemba Ok Consegui cegar ele Cegar ele Agora eu preciso pegar aquela palha Deixa eu primeiro conseguir Ó, já tá acabando já o bagulho Ah, não, velho Não acredito Não acredito, velho Ele chegou muito rápido em mim Tá doido, mano Ah, não acredito, velho Nossa, eu fiz muita bosta, velho Eu fiz muita bosta agora De verdade, mano Cadê o outro cara, mano? Tem um cara dentro do armário Porque não é possível, velho Tem dois, ó Tem um lá e cadê o outro? Por que ele não abre a porta, tá ligado? Por que ele não abre a porta? Agora abriu, né? Agora ele abre Quando o gol está a 37 mil metros Tuvido que ele vai vir me salvar, velho O outro ali não jogou um armário Cadê esse outro cara, velho? O que o cara está fazendo, tá ligado? Meu Deus do céu, mano Eu joguei tão bem essa aqui, velho Eu não merecia morrer, não É, meu irmão É, meu irmão Jogar de sobra, velho A gente se sujeita a isso, né, velho A gente pode jogar muito bem Aí tu acaba pegando um time Que não colabora tanto, né? Eles podiam ter aberto o portãozinho lá Mas eu não estou aqui para reclamar É a vida, né, mano? Os caras... Esse cara aqui, ele não existe, velho Eu acho Tipo O que o outro cara está fazendo? Tipo, não tem outro cara Olha isso, velho Esse cara aqui está bugado, mano Simplesmente está bugado, velho Meu Deus do céu Enfim, gente Esse vídeo aí Espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Foi um vídeo para mostrar para vocês Uma build boa Para caso você seja iniciante no jogo É, eu joguei bem Acabou que eu morri nas três Que eu trouxe para vocês Mas eu não estou aqui para mostrar sempre Quando eu saio, viu? Quando sei lá o que Eu vim aqui para trazer partidas legais para vocês E essas três foram bem legais Foram bem interessantes de assistir Fechou? Fico por aqui Espero realmente que vocês tenham gostado Dessa minha dica aí Para essa build Que é uma das melhores builds para você usar No início do jogo Confie em mim Que ela dá bom É uma boa build Vocês viram que é uma boa build Tá bom? Mesmo eu morrendo Fico por aqui Eu vou pedir para você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Tchau, 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 tchau E assim, tchau, 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 tchau